Mascherano, Federico Fazio e Nicolás Otamendi, ainda Guido Pizarro ao lado de Évar Banega, pelas alas lá, Tauro Acosta de um lado e Di Maria do outro, e o treidente mais adiantado da seleção argentina, com Lionel Messi, Paulo Dybala e Mauro Icardi, e Rolf Felcher, depois o duplo pivô com Arquimedes Figueira e Rúnior Moreno, ainda Ângel Herrera, atrás do ponta-de-lança Salomón Rondon, e nas alas vamos ter John Murillo de um lado e Sérgio Córdoba do outro. Seleção virutindo, como já dissemos, na última jornada, frente à Colômbia. A Venezuela tem apenas 7 pontos em 15 jogos, uma vitória, 4 empates, 10 derrotas, 17 golos marcados e 34 sofridos. Recursando então, a seleção de Rafael Dutamel, vem do empate, 0-0, frente à seleção clube. Cá está Évar Banega com a bola, Nicolás Otamendi. Di Maria, ainda Ângel Di Maria. Ali a passar Di Maria, bem jogado por Di Maria, sente-o tirado e nova oportunidade. Ainda Messi, com um bom no pé, palo de bala, já ia subir a Taracosta. Bola em Messi, pelo meio tem Banega, subir Di Maria, encostar Di Maria, excelente. Que oportunidade, e vão três, Mauro e Cárden, sem conseguir faturar. Recuperação de Lataracosta, hoje uma das novidades no 11 de Vargas-São Paulo. Bola que opta por o bloco baixo e depois nas saídas rápidas. Paulo de bala, pode tocar lá para lá, Taracosta. Atenção à Argentina, remado para sair. E mais uma vez a bola a bater no bloco defensivo da seleção de Inutinto. A instância, a oportunidade de há pouco foi de Évar Banega. Estava realmente em dificuldades, a sangrar ali na zona do lábio, mas já recuperado aqui de Pizarro. Conhecimento de Di Maria, bala desviada, falhou a recarga. Primeiro desvio de Mauro Icardi, na recarga também falha. A possibilidade de inaugurar o marcador, Paulo de bala. Vejamos aqui Di Maria. Primeiro remato, primeiro desvio de Mauro Icardi. Bola levantava lá para Paulo de bala. Pode ser o remate. Optou por levantar para a Negra, ainda para a colinha, ainda me acha o lance. Remate, saída, desviado da baliza. Outra vez, Di Bala. Jogador que tem estado nos planos de grandes clubes europeus. Já joga num grande clube. Joga no campeão italiano, na Juventus. Depois de ter saído do Palermo, mas esteve sempre debaixo de olho. Os grandes clubes espanhóis, de Barcelona, de Real Madrid. Di Bala, a cunha. Novamente Di Bala, sendo perigoso. Defesa apertada de um bem de Cafarinhas. Vamos agora o que faz Messi. Fica o Darfali para Messi encontrar a baliza contrária. Ainda Jofiano, Macherano, 33 anos, jogador do Barcelona. O pateiro vale aqui um toque. Paulo de bala confirma o árbitro Roberto Tomás. A Venezuela saiu para o cacimento com o filho de Cunaguero. E Neto de Maravona, pela mão. Remato para de Messi. Voltou a falhar o alvo, Lionel Messi. A Argentina continua a não conseguir encontrar a baliza de Wilker Farinhas. Não consegue dominar Salomão Rondon. Prius é esse. A Venezuela pode marcar. Remato e Bolo. Que surpresa. Murilo. Inaugurar o marcador. No Monumental Núñez em Buenos Aires. É assim que elas acontecem. Com certeza que se recorda daquilo que ainda há pouco dizíamos. Foram seis, sete oportunidades. Até talvez um pouco mais na primeira parte para a seleção argentina. Inaugurar o marcador. Não conseguiu fazer. A Venezuela, a primeira vez que vai à baliza de Sérgio Romero, acaba por marcar. Uma bola perdida por Nicolás Otamendi. A Venezuela lança o ataque. A bola sobra para o Murilo. Que, a saída de Romero, acaba por tocar para o golo. O passe é de Sérgio Córdova. E Murilo. No primeiro tempo, a Argentina não consegue marcar um gol de envolvimento numa jogada de ataque desde novembro de 2016. Quando ele venceu a Colômbia por três, não é? Vejamos o que já aconteceu. Agora sim, Icardi. A restabelecer a igualdade aqui. E aí, Núñez. Mauro Icardi. A Argentina a reagir ao gol de há pouco de Murilo. E a conceder o empate. Atenção ao grande trabalho do Marcos Acunha. Classe de um grande jogador. Toda a jogada dele, Marcos Acunha. Ultrapassa o Doutor Garcia. E encosta no Mauro Ricardo. Também era melhor que não marcasse Mauro Ricardo depois desta grande jogada. Banega. Banega ainda. Bem visto por Banega. Pode marcar a Argentina. Cai. Mauro Icardi. O árbitro considera que não há motivo para grande penalidade. Quarta de hora do segundo tempo. Icardi fica a pedir grande penalidade. O melhor é mesmo esperarmos pela petição. Muitos protestos aqui em Núñez. A Venezuela a querer tirar partido dessa tensão, desse nervosismo, dessa ansiedade dos jogadores argentinos. Aí está o lance. Vai... Miquel Villarueva chega primeiro à bola. Salomão Rondon. Remate. Defensa fácil. Para Sérgio Romano. Ainda Felster. A bola sobrou para Lattar. Acosta. Acosta. Remate. Acosta.